Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Serei muito rápida nas respostas. Nas portagens, o Governo pretende cumprir o que está no seu programa de Governo, que é reduzir as portagens do interior e da 22. E, portanto, volto a sublinhar, isso não é suficiente para os territórios do interior. Nós temos que, simultaneamente, ter programas de mobilidade e de acessibilidade e de fomento ao uso dos veículos elétricos também. Em relação às CCDRs, queria dizer-lhe que, no seio do Governo, temos estado a trabalhar na reorganização dos serviços desconcentrados do Governo, da Administração Central, nas regiões. E a ideia é que haja atribuições que passem de direções regionais para a CCDRs. A ideia é que o Estado se organize melhor nas regiões. Temos estado a fazer esse trabalho com alguma reserva. Temos que continuar com essa reserva, porque, afinal de contas, é um trabalho que vai mexer com a vida de muitas pessoas, a quem queremos deixar a tranquilidade de que faremos as coisas paulatinamente e que os seus direitos continuarão assegurados. Obviamente que o país exige, como se faz uma descentralização, exige que o próprio Estado se reorganize no âmbito das regiões.